Olá pessoal, eu sou o Roberto do canal Turma do do Pai Beto e hoje nós vamos abrir esse PC e ver o que tem dentro. Nós temos aqui um martelo, sempre precisa de martelo, uma chave de fenda, outra chave de fenda, e a chave de fenda maior, uma chave de Phillips, um alicate de corte, um alicate, uma faca e uma tesoura. Então vamos lá, mãos à obra! A gente vai guardar as peças que a gente vai tirar aqui de dentro, para fazer alguns modelinhos. Nós vamos tirar as peças aqui de dentro e o que vai ser feito, se não é brinquedos eletrônicos, tá? A gente vai demonstrar em outros vídeos no canal. Vamos lá! O que nós temos aqui? Vamos tirar de início aqui, temos duas ventrinhas. Temos uma ventrinha aqui e outra maior aqui embaixo, onde fica a placa-mãe. Esse aqui é o HD, tá? Aqui dentro tem um motorzinho, que a gente também pode tirar, e tem ímãs também, tá? A gente vai abrir depois o HD. Esse aqui é a memória, a memória serve para programar outros equipamentos. Aqui nós temos uma ventrinha, que também tem um motorzinho EDIP, e serve para fazer um geradorzinho de energia. Esse aqui é a ventrinha, que resfria a placa-mãe, a memória. Tem um alumínio aqui para ajudar a resfriar. Esse aqui é muito potente, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora a gente vai tirar a fonte, a fonte é importante, serve para fazer outros equipamentos. Essa é a fonte que a gente acabou de tirar com mais aventurinha e pela fiação que dá para utilizar bastante coisa. A gente tem que tirar também o leitor de DVD, esse é o leitor de DVD, também tem motorzinho aqui dentro, com ímãs. Aqui à frente, a gente vai tirar agora a fichadazinha de liga-desliga. Se você for mexer e não souber montar, não faça isso, porque seria perda total. É isso aí pessoal, grande abraço, curta o canal, se inscreva lá, deixe seu like e até os próximos dias. Música... 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 Música...